O elenco do Pato Futsal segue treinando para a temporada de 2024. Serão pelo menos cinco competições ao longo do ano. A mais importante do primeiro semestre será a Supercopa, que dará ao campeão a vaga na Libertadores da América de Futsal. Na segunda-feira, a CBFS realizou o sorteio dos grupos. A competição acontecerá de 5 a 10 de março em Jaraguá do Sul. Após o sorteio, os grupos ficaram assim. No grupo 1, Apodi do Rio Grande do Norte, Sorocaba de São Paulo e Praia Clube de Minas Gerais. No grupo 2, Pato Futsal, o São João do Jaguaribe do Ceará e o Jaraguá do Sul de Santa Catarina. O gerente de futsal do Pato, Sinuê, avaliou o sorteio. Tem que estar preparado, a gente sabe que é tiro curto, é dois joguinhos ali, para classificar, embalar o time para jogar uma semifinal. E aí tudo pode acontecer, acho que quem estiver mais focado ali, início de temporada também é bastante complicado, o time não entrosou ainda, mas não é só o nosso, tem outras equipes também que buscaram bastante jogadores no mercado, então vamos tentar utilizar o nosso fator que é a marcação, que o professor Betinho está trabalhando bastante, intensidade de trabalho muito forte. Quem acompanha lá no ginásio vê a intensidade de trabalho, então a gente está apostando bastante nisso. Os dois primeiros de cada grupo avançam a fase semifinal. Os vencedores disputam o título no dia 10 de março.